Em tempos de e-mail e comunicação tão rápida, quanto tempo demora para receber uma carta, uma conta? Em Nova Friburgo, esse serviço tem levado mais de 15 dias. Em alguns casos, nem chega. No quadro Pela Cidade, nossa equipe de reportagem foi verificar o atendimento dos Correios. As caixas de correspondências estão vazias, porque a agência dos Correios não tem feito a entrega. Isso tem causado revolta dos friburguenses, que ficam com as contas atrasadas. Senhor Paulo é porteiro e nos mostra onde guarda as correspondências. Isso quando elas chegam. Chega bastante atrasado. As pessoas, às vezes, têm que tirar a segunda via para poder pagar em dia. Senão, paga com atrasos. E na tentativa de buscar o que não chega, é preciso ir ao centro de distribuição domiciliar. Tem gente que vem duas vezes por mês. No local, é preciso aguardar em pé na fila. E aqui, todo mundo é igual. Idosos, gestantes, deficientes, não têm preferência no atendimento. O que eles querem é conseguir pagar as contas em dia. Mas já tem muitas contas já atrasadas. O que eu vim aqui há 15 dias atrás, não tinha as contas para me entregar. Hoje, consegui. Mas duas vezes vim aí e não consegui nada. Não tem carteiro, não tem empregado. É isso que eu falo. O rapaz acabou de falar ali. Não tem obrigação de dar a carta. E fica a prestação de telefone. De todas as suas correspondências. O problema é antigo e se repete em diversos bairros. A sugestão dos clientes é a mesma. Que a empresa contrate novos funcionários. Dona Maria mora no Vale dos Pinheiros e enfrenta o mesmo problema. Ela espera que o serviço seja prestado com decência. É desgastante. Porque a gente paga nossos impostos. A gente é cidadão, a gente cumpre os nossos deveres. Por que nossos direitos não são respeitados? Nenhum serviço público ou de concessionária é gratuito. É muito bem pago. Então é obrigação de dar assistência, de cumprir com seus deveres as empresas. Clientes insatisfeitos podem contar com a orientação do Procon, que fica na Avenida Alberto Browne, número 224. No caso de um prejuízo moral ou material, o primeiro passo é vir ao Procon e formalizar essa situação. Porque você tem uma situação fática sua, mas tem que ser tornada material via reclamação administrativa no Procon. Então será encaminhada essa queixa ao fornecedor, que dará a resposta no prazo de 15 dias. E isso vai formar um conjunto de provas para essa avaliação do Judiciário. A assessoria do órgão disse estar apurando as questões para verificar as ocorrências. Em nota, os Correios informaram que, essa semana, uma licitação está sendo encerrada para a contratação de mão de obra temporária. Com isso, ainda esse mês, o efetivo será ampliado. Além disso, a empresa realizará operações especiais nos finais de semana para regularizar as entregas. Quanto ao Centro de Distribuição, a firma que já aumentaram o efetivo e reforçaram as orientações quanto ao atendimento das prioridades. Disponibilizou ainda os seguintes canais para atendimento dos clientes. 0800-725-0100 E o site correios.com.br